Hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro, já fechando a semana, a lua crescente se apresenta no grau 27 de touro. E hoje eu vou também ficar atento aqui até o final do vídeo, porque eu vou conversar com vocês sobre o ciclone Mercúrio-Urano que chega amanhã sábado. Ciclone metaforicamente, tá? Vamos lá. Hoje, lua crescente, no signo de touro, prepara o terreno e sedimenta avanços para acolhermos vitórias na lua cheia do dia 24. Sob touro, nós temos a determinação, a constância de mantermos o foco, o fôlego, para chegarmos, atingirmos a culminância daqui a uma semana na lua cheia. Escolha aqui um assunto, uma situação que você queira que dê frutos fartos, daqui a uma semana, na lua cheia, e se fixe nele. Nesse tal assunto, situação que você queira que dê frutos fartos. É um excelente momento para aumentar a estabilidade em alguma área da sua vida que você quer que se firme, você quer que se estabilize. Ou para dar estabilidade a alguma área da sua vida que anda assim uma gangorra, uma montanha russa, andando de cima para baixo, cheio de altos e baixos. Fixa nessa área para dar aumento de estabilidade que essa lua crescente em touro promete, garante. Antecipando hoje, como eu havia anunciado no início do vídeo de hoje, vamos conversar sobre esse ciclone provocado pela união, ou melhor, desunião, entre Mercúrio e Urano, que chega amanhã, no sábado, dia 17, justamente para vocês poderem se preparar para esses desacertos do dia de sábado. Esse é um ciclo campeão de acidentes, Mercúrio e Urano. Então, cuidado com as estradas para quem está voltando do feriado do Carnaval. Também é típico desse ciclo o cancelamento de voos, igual para quem está se deslocando após o feriado do Carnaval, pode ter algumas surpresas de voos muito atrasados ou até cancelados. Mercúrio é o mensageiro, o informante do céu. Desalinhado com o Urano indica que receberemos notícias que nos obrigarão a recalcular nossa rota e a buscar improvisar muito rapidamente novas alternativas. Então, para o que quer que você faça ou pense em fazer, tenha um plano B, tenha uma segunda opção, tenha uma segunda carta na manga. De preferência, não marque muita coisa nesse dia, principalmente muita coisa assim uma atrás da outra, com espaços muito curtos entre elas. Deixe o dia de amanhã a sábado mais solto, mais livre, justamente para poder remanejar os horários, as atividades, o combinado, por conta dessas condições inesperadas que eu estou avisando que vão ocorrer. É um dia elétrico, difícil ficar sossegado, quieto, parar a cabeça. Portanto, evite, se puder, lidar com pessoas ou situações de estresse. Aliás, encontramos gente estressada onde quer que formos. Afaste-se delas. Se não for possível afastar-se delas, não se deixe contaminar, não entre na pilha delas.